Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Santo, santo, Pai bondoso, Santo, santo, Deus poderoso, entregamos nossos corações a Ti em devoção, Pai bondoso, Te adoramos. Santo, santo, Cristo amado, pela cruz nós somos redimidos, elevamos nossas mentes em constante adoração, Cristo amado, Te adoramos. Santo, santo, santo Espírito, enche de poder as nossas vidas, suplicamos Tua graça, Teu auxílio e direção, Santo Espírito, Te adoramos. Sope. Santo, santo, pois, Deus poderoso, Contigo, Te adoramos. Legenda Adriana Zanotto